E falando ainda em saúde, começa a ser testada neste mês no Brasil uma vacina contra a dengue. A vacina está sendo desenvolvida para combater em uma única dose os quatro tipos da doença já identificados no mundo. A previsão dos pesquisadores é de que a vacina chegue à população em cinco anos. O problema todo começa aqui. São desses pequenos ovos capazes de resistir até um ano em época de seca que surgem os mosquitos Aedes aegypti, responsáveis por transmitir a dengue. O ciclo de vida do inseto dura apenas 45 dias, tempo suficiente para prejudicar a saúde humana. E o estilo de vida da sociedade contribui para a transmissão da doença. Esse mosquito é altamente adaptado a populações humanas e ambientes urbanos degradados. Então ele se adaptou muito bem a esses ambientes onde ele encontra esses criadouros. Então esse é o grande problema, é conseguir controlar esses mosquitos e aí entra a responsabilidade das populações em tomar cuidado para não ter criadouros, água parada e outras medidas de controle. O combate à dengue é um dos grandes desafios de saúde pública no Brasil. Só no início deste ano foram registrados mais de 200 mil casos da doença. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar etapa de pesquisa com seres humanos de uma vacina contra a dengue. No total, o Ministério da Saúde vai investir mais de 200 milhões de reais nessa iniciativa. Os testes são resultado de uma parceria que começou em 2006 com institutos de saúde dos Estados Unidos. A pesquisa busca combater os quatro tipos de dengue. Vai durar cinco anos e envolve três fases. A primeira verifica a segurança da vacina, o que já foi feito e alcançou resultados positivos com pacientes norte-americanos que produziram anticorpos contra todos os tipos da doença. A segunda etapa, que começa agora em outubro, vai até o final do ano que vem e deve envolver 300 voluntários do Estado de São Paulo. A ideia é verificar se a vacina é eficaz também em brasileiros na defesa do organismo. Neste momento, só participarão do estudo voluntários adultos de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos. E as mulheres em particular não podem estar grávidas e nem ter o desejo de engravidar durante o estudo. Num primeiro momento, os 50 primeiros voluntários deverão ser pessoas que nunca tiveram dengue, portanto, essas pessoas serão recrutadas aqui na cidade de São Paulo. E os 250 voluntários restantes, aí sim serão pessoas que podem ou não ter tido dengue e serão recrutados tanto aqui na capital, como também serão avaliadas na cidade de Ribeirão Preto. Já a terceira fase, de 2015 a 2017, vai envolver uma quantidade muito maior de voluntários, representando outras regiões do Brasil e diferentes faixas etárias. É a partir dessas informações que os pesquisadores vão dizer se a vacina realmente funciona e se pode entrar para o calendário de imunização do SUS, o que pode acontecer a partir de 2018. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz também pesquisa uma vacina contra a doença, com apoio do Ministério da Saúde, que tem investido em políticas para o controle da dengue. Só no ano passado, foram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para ações de vigilância. Mas mesmo após a descoberta de uma vacina eficaz, os cuidados tradicionais não devem ser deixados de lado. A vacina vai ser mais um instrumento de combate à dengue. Então não significa que uma vez que a vacina exista, todas as outras medidas de controle devam ser abandonadas, de forma nenhuma. Então os controles habituais em relação aos mosquitos e todas as circunstâncias que favoreçam o crescimento e a proliferação do mosquito, tem que continuar a ser combatidas. Os voluntários já podem se inscrever por telefone de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da noite, ou por e-mail. Mais informações sobre o estudo podem ser encontradas na internet.